Esse é Ralf, Jorge Henrique aparece como opção na esquerda, vem cruzamento pro Liesel, rolou pra trás, pro Danilo, Danilo fez a finta, Danilo outra finta, vai fazer um golaço! Gol do Corinthians! Danilo, um golaço do número 20, corinthiano, o Danilo veja a aliança, o Danilo sai do primeiro zagueiro, uma grande finta em cima do Bruno Vini, com muita categoria, tirando do Rogério Senni, por todos os ângulos pra você curtir, o belo gol de Danilo, o golaço do Corinthians! Esquenteio pra cobrança, William, vem embora na área, tentando de cabeça, Paulinho, Rogério, até o remoto! Gol! Gol do Corinthians! Liesel! Número 9! A marca dos 8 minutos, desse segundo tempo, e dá-lhe João Sorrisão, o Liesel marca, por todos os ângulos pra você curtir, o toca de cabeça do Paulinho, a bela defesa do Rogério, ninguém na segunda bola, tricotando você ver de novo, por todos os ângulos pra você curtir, o levezinho, no Liesel, marca o segundo do Corinthians, dá beijinho! Aí o Paulinho, torcedor do Corinthians, ameaça um olé, Paulinho recebe, usa a diagonal, trabalha com o Danilo, lado do pé esquerdo, bola na área, para o Liesel! Gol! Gol do Corinthians! Do levezinho, Liesel, número 9! O torcedor do Corinthians comemora! Os jogadores se abraçam, Danilo, Liesel, gol de centroavante, né? O Liesel recebeu de pé esquerdo, já ajeitou pro pé direito, o Xandão levanta o braço, pé de impedimento, por todos os ângulos pra você curtir, o belo gol do Liesel! Veja a aliança, comemora com os companheiros! O Corinthians tem a força de bola, que bolão pro Danilo, que bolão pro Danilo, que bolão pro Liesel! Gol! Gol do Corinthians! Liesel, de novo ele! Deve estar falando pro Danilo! 80, 90% do gol é seu, Danilo! O Liesel marca o terceiro dele, tava no jejum, Liesel vai quebrando tudo! Aí a bola do Danilo, muito açucarada por todos os ângulos pra você curtir, o da marca dos 34 minutos! Liesel, Liesel, Liesel marca! O terceiro gol dele no jogo! Nem posso ir embora do Corinthians, chute! Gol do Corinthians! Do Jorge Henrique! Veio pra nossa câmera, homenageou ali, alguém da sua família, o Rogério Senna vai conversando com os meninos da defesa, o Rogério Senna que falhou a bolança e você vai de novo, por todos os ângulos o gol do Jorge Henrique! O Rogério Senna tentou amortecer, não conseguiu aos 37 minutos do segundo tempo! O Jorge Henrique, o foguete! A bola veio desviando, né? Os jogadores do São Paulo ainda atrapalharam ali, o Jorge Henrique veio! Homenageou alguém da sua família, falei ali, papai te ama, né? E o Jorge Henrique marca mais um, o São Paulo vai tomando de goreada!